Música Aí Deus expressa todo o seu sentimento no versículo de número 30 Ele disse, eu procurei um homem Música Eu procurei um homem para que viesse a tampar a brecha por essa nação Mas a ninguém eu encontrei Música Deus não precisa de muitas pessoas Ele está atrás de uma pessoa Uma só Oxalá Deus ache aqui esta noite Música Deus procura uma pessoa que seja fiel Independente as circunstâncias Não é porque você está passando por situação financeira adversa Que vale infidelidade no dízimo Deus está procurando um homem Que o sangue tem na canela Mas ele não abre mão de ser fiel A ele que fez tudo Música Deus está procurando uma pessoa Que queira tomar decisão É hoje É hoje Música 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 Legenda Adriana Zanotto